Depois de um 2020 praticamente parado, o Vila Nova retorna às atividades, primeiro com um reencontro dos ex-atletas da escolinha e também com o retorno da escolinha de futebol. Agora com o professor Bil e com o professor Matheus. Bil, importante, né, depois de um 2020 praticamente parado, o retorno às atividades. Boa tarde Matheus, boa tarde Matheus. Sim, um 2020 atípico, né, algo que mexeu um pouco, as pessoas tiveram que se reinventar muito, né, não só no esporte, mas nas demais profissões. E a gente como professor, como faz parte dessa área da saúde, a gente precisa se mover, né, e recebi um convite aí, através do Mário Júnior e do Matheus, né, principalmente do Matheus. E tô muito feliz de poder fazer parte desse projeto que, onde eu me criei aqui na Vila Nova, me criei com o Mário Júnior. Talvez, tenho certeza, não digo talvez, que fui, assim, um dos primeiros atletas do Mário Júnior, do projeto dele aqui, né, fiz parte desde a minha infância, algo que marcou. E eu acho que acredito que chegou a hora da gente, talvez, ajudar algumas crianças, né, que não só da nossa comunidade, a gente quer abranger, talvez, em Bitube, região aqui, né, fazer um projeto bacana, diferenciado. Acho que aí o Matheus, a gente tem um pensamento bem pra frente, enquanto é isso, a gente vai ligar as nossas experiências, o Matheus, que é a experiência que ele tem de atleta e ali da parte já do CEA, ali do ASA ali, né, e também do CEA, né, Matheus, fez parte lá também, né, não dá pra evidenciar isso também, deixar de evidenciar. Então, vamos trazer as nossas experiências aí com a Prefeitura, né, trabalhei, mencionei durante oito anos e fiz parte, o ano passado, do projeto ali, do futsal em Bitube. Então, acredito que juntando as nossas experiências, juntando a bagagem do Mário Júnior, né, todo o corpo diretivo aqui do Vila Nova, que tá se reformulando, isso é importante também, a gente vai fazer um grande trabalho, tenho certeza. Matheus, é um trabalho que é uma continuidade daquilo que o teu pai já fazia há um tempo atrás. É uma herança que ele deixa também pra você, né? É, o negócio vem de família, né, a gente fala que felim de peixe, peixinho é, né, então a gente quer dar continuidade a esse projeto, a futuro certo, com parceria com o Vila Nova, é uma parceria que trouxe resultado, né, todo mundo já sabe disso, não precisa ficar citando, mas o clube tem tudo pra ser, um clube de exemplo, um clube diferenciado mesmo na região, tá com a faca e o queijo na mão, pra que isso aconteça, e acho que vai dar certo, se Deus quiser. É, e o nosso projeto aqui da Escolinha, é, o projeto depois paralelo com a formação de atletas também, que é o nosso pensamento, então eu acho que vai, vai trazer coisas novas pra cidade, um diferencial, né, que o clube tem uma estrutura muito boa, e depois que reformar, deixar tudo bonitinho, eu acho que vai ser realmente uma coisa diferente aí na região. A Escolinha do Vila Nova Atlético Clube, ela já é famosa por revelar, além de grandes seres humanos, também craques no nosso futebol, tanto amador quanto profissional, a nível municipal, estadual e até mundial. Essa herança ficou pra vocês, vocês vão dar continuidade, Bill? Ah, nossa expectativa é grande, né, Matos, é, a gente, acho que eu e o Matheus, a gente, talvez seria, dizer assim, ah, estão sonhando em revelar, talvez, se a gente, de um projeto, né, o Mário Júnior tinha um projeto de 20 anos, tá completando hoje, né, revelou, como tu falou, grandes atletas, né, a gente tem vários exemplos, porque que o Matheus, em dois, três anos, quatro anos, ou que seja 20 anos, se a gente revelar um atleta, mas que formar grandes cidadões, esse, acho que era até o slogan do Mário Júnior, né, formando atletas e cidadões, acho que, se a gente cooperar com isso, acredito que eu já vou pra casa feliz, o Matheus vai pra casa dele feliz, e acho que quem ganha, não somos só nós, né, não é só o Vila Nova, sim, a comunidade, a região de Imbituba, né, que, que a gente, é, que outras pessoas olhem o nosso trabalho aqui, possam olhar e tentar apoiar ainda mais o esporte na nossa região aqui. Sim, mas, a, a comunidade da Vila Nova, a região, Imbituba, vai ter as portas, as portas abertas aqui do clube, né, pra que possam vir conhecer o projeto, a partir de fevereiro, né, então, terças e quintas, a gente vai começar devagarzinho, e a ideia é crescer aí, durante esse ano, o ano que vem, é, e com as futuras diretorias dos clubes aqui, que a gente vai oferecer esse projeto, toda a diretoria que aparecer, a gente vai oferecer e vai mostrar que é bom, que faz parte da, da, o clube tem que ter isso, né, o clube do Vila não pode ficar sem isso, ficou muito tempo sem, e, eu acho que, tem tudo pra dar certo aí, tudo pra ser sucesso. Uma sorte pra vocês nesse projeto. Valeu, Matheus, obrigado, tu que é um incentivador do esporte, um cara que gosta, a gente agradece essas pessoas, fica o convite aqui, não só meu, mas do Matheus, da toda Vila Nova, né, que tu conhece tão bem, tem um amor por esse clube, a gente sabe disso, e vim aqui nos nossos treinos, talvez, também, divulgar também, depois, mais pra frente, se Deus quiser, e a gente deixa o convite, estende aqui o convite, se você estiver, estiver vendo esse vídeo depois e quiser matricular o seu filho, né, entre em contato com a gente aqui, tenho certeza que você vai deixar ele aqui, e pode ir pra casa, ou pode ficar aqui assistindo, que os nossos treinamentos vão ser diferenciados, a gente é novo, e o Matheus, né, estamos com sangue, sangue vivo, assim, pra fazer uma coisa bacana mesmo, trazer, como eu falei, a nossa experiência pra cá, e, quem sabe, aí, almejar bastante coisa positiva pro Vila Nova. Boa sorte, Matheus. Matheus, agradeço a tua parceria, eu acho que, pô, tu é um cara que, como o Clinto falou, tu é o cara que tá incentivando direto aí, e vamos convidar vocês aí pra visitar o nosso projeto aí, durante o ano de 2021, que tem tudo pra ser aí, como eu falei, um sucesso.